Gente, antes do vídeo começar, saiba que o começo desse vídeo está no canal do Melito E o que você vê na segunda parte Eu vou deixar na descrição do vídeo Ou vou deixar um cardzinho aqui Antes do vídeo começar, deixe o like, se inscreve no canal e entra no canal de saúde Ó, eu odio em vocês, eu odio em vocês Cadê o filho de vocês? É, amor, não mexe com gente Nossa, eu acho que ele está tirando o filho da... Ah, não Boa tarde Queria comer alguma coisa Eu não sei o que tem Amor, você está afim do que? Oi, Noginho, porque tem uma barata É porque o funcionário do mês não pode vir Aí eu sou substituto Hoje nós temos o melhor prato de hoje, sanduíche Temos sanduíche e temos também sanduíche Pode ser sanduíche, né, amor? Pode ser, pode ser Já tem Sanduíche? É, já tem um aqui de... Sanduíche, né? É, você pode levar isso aqui? Você vê o cara? Não, não Claro, posso levar Pode ser uma água também, por favor? É, uma água para mim também Do esgoto ou da pia mesmo? É, da... Eu tenho essas duas? Aqui tem o mais gosto, é o do esgoto Da pia, da pia mesmo, pode ser da pia Pode ser da pia, é... Nobre x-burguer, sanduíche, né? E doze águas, né? Não vou salvar seu frio Tá bom Aquele é peste do caralho Aquele é o demônio Aquele vagabundo Vagabundo, vagabundo Vagabundo Ô, é... Vocês podem falar um pouco mais baixo aí nessa mesa aí, por favor? Que a gente tá tentando conversar E tá um pouco... A gente não tá conseguindo Ô, oi Najinha Tá, eu sei... É... Esse povo é mal educado, né? Oi, Najinha Por que tu me trouxe aqui? É pra gente comer, né, vida? Porque eu tô com fome Se não tá com fome, não Pode pegar o meu primeiro Não, não É o seu, amor Pode ficar Não, eu... Eu insisto Eu insisto É, mas eu também Pode pegar, viu? A gente... É... É... Dá só uma mordida A gente pode dividir, então Não, então tu dá Porque pega o primeiro teste Pode... Pode... Aqui, ó Toma aqui, ó A água do esgoto Que vocês pediram É... Eu não pedi água Moça, eu não pedi água do esgoto Foi da... Da pia, né? Que cê só tem da pia E do esgoto Eu prefiro da pia Ah, então Então, o da pia tá em falta É, dá pra... É que o encanamento tá meio ruim É... A gente pagou paiz Pode dar paiz lá, ó Pode... A gente... A gente... É... É... Pode levar lá pra eles, por favor Mandaram vodka pra nós É vodka, é vodka É vodka É vodka É... Vai dar uma mordida Pode dar uma mordida Deve estar gostando É... É... Ah, tá um cheirinho estranho, mas... Infiar água no cu Nossa, o pessoal de lá é grosso, né? Moe, do cara Eu mandei esgoto de nada De água, não Ah, gente... Ah, que que é isso? Ah, gente... A gente deu pra vocês Vocês pediam Devia ser agradecido, né? Pelo amor de Deus Aqui, senhoras Os hambúrgueres de vocês É hambúrgueres mesmo Esse aí é o podrão É... Deve estar bom isso aí, vida Esse aí a gente fez com... Essa carne aqui, ó Caramba, eu não consigo ler nada Você quer ver? É... Que que é? É... É... Tem... Tem um refrigerante Violado esgoto também Tem um refrigerante Tem Amor, pode ter Amor, não É... É... Pode pegar, Inoginho Amor, não Inoginho 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 É, amor É assim, vida Mas calma, né? É... Inoginho Amor, não Amor, não É... É... Senhora, senhora Não tem... Não temos... Guaraná, só temos milkshake Eu quero Você vai querer milkshake mesmo? Eu, eu vou querer Tá, toma aqui, ó O leite é feito com... Cinco meses fora da validade Essa canela foi tirada diretamente de um defunto E... Esse negócio não é calda de chocolate, não É peixe mesmo Dá pro pessoal lá também Manda pro... É... Pra... É... É, tá bem gostoso Ó, esse lanche também, viu? Se quiser levar Não, esse lanche aí é feito com salada e alface do dia mesmo Ai, tá bom, então vou comer Vida, tá gostoso Pelo menos esse lanche dá pra comer Dá uma mordida Que senão você vai ficar com fome É... Eu... Eu vou no banheiro É... Um segundo Tá bom Eu... Rapidinho É Tá Eu vou ficar te esperando aqui, tá bom? Tá Tá É... Aqui, tá aqui o teu sanduíche Ela foi... É... 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 Foi no banheiro Aí, ó Esse aqui É o sanduíche do... É o... É o sanduíche embrulhado que a gente fala A gente chama ele de... Labostê É... É... Eu acho... Melhor... Eu não... Vou comer aqui, não Eu... Eu acho que... Eu acho que é melhor ir embora Eu... Não vou ficar aqui, não O menino me chama pra cair E faz isso Só comida horrível É um prato francês Que a gente manda fazer pra gente Toda vez que alguém vai no banheiro A gente consegue fazer isso Eu vou... Eu já venho aqui, tá, moço? Já venho já O... O... É... O... É... É... O que... O que tu... O... O que que tu tá fazendo no banheiro feminino? Não é feminino É... É unissex esse banheiro É... Ah, é... É unissex É... É... Konoha... Konoha tá... Tá evoluindo, né? É... É... Não, eu queria falar com você Que esse restaurante tá meio estranho A gente eu acho que deveria... É... É... Não, a gente não... Não... É... A gente não faz isso, não Não fez essas coisas, não É... Ô... 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 Inozinho Eu acho que... É... É... Tá bem... Deixa eu... Eu não... Eu morro Eu... Eu juro pra você Que eu vi ele pegando alguma coisa E botando dentro do negócio ali Eu juro que eu vi isso Inozinho Foi o Labostê Foi o Labostê Ele... Sabe o lanche A hora que você veio pra cá? Ele veio entregar na mesa Um lanche chamado Labostê Ele pegou um charutão dali, então Tu... Ô senhor Tu... Ai, eu não conheço nenhum desses Tu vem muito aqui? Eu venho sempre com o meu Labostê aqui É, tu... Tu... Tu sabe que o Labostê Ele pega do banheiro, né? Sério? Ah, que bacana É a mistura Ué, mas você já foi embora, gente Eu ainda me peguei Não, não... É melhor pra vocês? Pode ir pegar lá, então Pode ir lá pegar A gente ir aguardando na mesa Pega dois Labostê pra gente Que a gente vai... Vai ficar Dois Labostê É... Então, mas já foi os dois Aquele casal comeu os dois Ah, pode ser outra coisa, então O que você tem de bom aí? A gente tem... Escondidinho Pode ser Pode ser dois escondidinhos, então E uma Coca-Cola pra gente dividir Pode trazer É... É... Pega lá, moça A gente vai esperar aqui na mesa Uhum Tá bom? É... Vai lá, a gente Escondidinho de quê? É... Temos de frango E temos de... Camano É, eu vou querer de frango Pode ser de frango, né? É Também, dois frangos Dois frangos Não, tá bom, dois frangos Chefia, dois de pombo, hein? Vida, vida Trava no lança Trava no lança Trava no lança É bom vocês ir embora É bom vocês ir embora Vamos embora, vamos embora É bom, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora Oi, oi Oi, oi, oi A gente quase entrou numa furada O cara tá voando Olha, vem o demônio Nossa, nossa Ela tá envenenada Ai, 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 ai A gente quase entrou numa furada